Paz, o orgulho não leva a nada. Tô aqui no cemitério e vou contar um caso pra você. Tem essa parte do cemitério que tem túmulos que ficam embaixo da ponte. Como você pode ver ali é uma rodovia, tá vendo? Inclusive vai pra Bordeaux, que é o vinho que a galera gosta. E ali embaixo da ponte tem um túmulo de um senhor que vivia humilhando os moradores de rua e as pessoas que moravam inclusive embaixo da ponte. Era alguém que tinha muito dinheiro, considerado milionário. Sabe, a gente pode ter muito dinheiro em vida, pode ser o homem mais rico do mundo. Mas o fim de nós todos é aqui, ó. Pera aí que eu tô quase chegando ali perto do túmulo. E vou mostrar pra vocês como é o túmulo dele. E antes desse senhor vir parar aqui nesse túmulo embaixo da ponte, tinha um morador de rua que ele humilhava constantemente. E um dia esse morador de rua virou pra ele e disse Um dia você vai estar no meu lugar. Esquisito, o túmulo dele ficava bem aqui. Vou lhe perguntar ao guardião do cemitério o que aconteceu. Rapaz, acabei de falar com o responsável do cemitério e o monumento tava ali até esses dias, sabe? O que que aconteceu? Eles acharam um lugar melhor pra ele, vazio, e transferiram ele pra lá, compraram um monumento maior e ele deixou de ficar ali na ponte. Aí eu peço desculpa pra vocês, que aí eu ia contar um caso pra vocês e tal, e deixar uma reflexão e... É, não vai rolar mais não. Perdão, viu?